Como é que é pessoal? Temos aqui para mais uns apanhados do cateta. Desta vez vou fazer de massagista e vou tentar, portanto, fazer uma massagem à minha maneira. Massagem vai ser com panelos, vai ser com martelos, vai ser com escopos, portanto, desta vez é que eu me vou pôr do mesmo jeito. Vem, há de aparecer a pessoa agora para fazer a massagem, não sei quem é, é uma pessoa com marcação, só espero que não seja assim tão grande, que é para ver se não levo tanto no bocinho. Vamos ver como é que corre, desta vez é muito para reventar. Pessoal, até já. Gol! Sim? Chegou, tem que estar lá atrás. Ok, força. Como é que é? Estou sem o meu tratamento. Então, estás bom? Vem aqui para a massagem. Ok, tens marcação, olha, zoom. Morro, morro. Ok, amigo, força aí. Vai até já. É, óbvio. Estou com umas dores. Tive no ginásio, então, tipo, magoeiro e queria fazer uma alça de minhas coisas por uma razão. Então, eu indico uma coisa. Magoaste-te, desculpa lá. Magoaste-te no ginásio. É mais em cima e em baixo. Mais essa parte aqui, assim, na lateral. Ah, é na lateral. Então, vá, olha, tira a camisola, deita-te, oito à vontade. Está bem? Pode-te ver ou não dizer que aqui é muito bom. Ah, é pá, isto aqui, isto aqui é o melhor das massagens desse treino. Ah é? É pá, isto é cinco estrelas. Aqui é bom. Não é quase não. Não é ser convencido, mas, só quando sai daqui, cinco estrelas ou outro. Força, obrigado. Força, força. Ai, caramba. Ai, caramba. Mas isso dói-me muito? Ai, ai, ai. Estou-me um convidado a baixo. Mais aqui. Ai, 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 assim. E, ah, essa zona toda, toda lixada, não é? Ai, caramba, fô. Ai, é pá, estou a sentir, é mesmo aqui, não é? Ai, 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 isso mesmo. Sim, sim, sim. Isso mesmo. Ai, 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 ai. Isto é um nervo de saca térmico. Chama-se, é, ajuda saca térmico. Ah, como é que um gajo se vai lixar, está a brincar? Fô, para fazer o melhor, não é, não? Ah, que isso? O que é isso? Descontrai. Epa, o que é isso? Amigo, isto é... acende, tem calma. O que é isto? Isto é uma técnica nova que eu tenho. Então, o que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Isto leva a muscula ao sítio. O que é o sítio, não é? A sério, não. A sério, não. A sério, tranquilo. Isto aqui, este bico vai tocar no nervo em que vai adorce-lo, vai atratou-lo. A partir daí, é a massagem, primeiro vão atratou-lo no nervo. Assim. Isto está magoando, não é? Isto está magoando, não é? Mas, é pá, para curar tem que poder. Fogo... É pá, não é isso, não é? Confie-me, confie-me. Fogo... Ó amigo, confie-me. Não é isso. Isto é um tratamento completamente novo, pouca gente conhece. É pá, confie-me, a sério. Ai, ai, fogo! Não, 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 para com isso, para com isso, para com isso. Ó amigo, não queres ser tratado? Não, não, fogo. Isto não, então. Isto está magoar. Então. Pronto. Vamos fazer uma pausa, obrigado. Fogo, mas é uma massagem normal, não é? Desculpa, amigo. Fogo. Ó amigo, isto dói, mas tem cura. É pá, não. Vem uma massagem normal, não é? Tchau. Mas não sentiste-te avagar na cada dor? Não, é? Fuma bom, fuma bom. Tchau. Mas dói mais? Dói, não é? Tô cheiro, dói, dói. Tchau. Tem um fofo, desculpa. Que récola? Um fofo? Desculpa? E aí amigo desculpa. Então, porra? É que é longe! Desculpa amigo. Ó amigo desculpa amigo. Fú que porra? Ó amigo desculpa lá... Aí, aqui é longe. Ó amigo de chovado. É que é longe. Ó amigo desculpa lá... Era as outras me faltaram. Desculpa amigo. Fá calma, desculpa amigo... É pai, estou com uma constipação de graças, amigo. Também fui errado, meu. Desculpa, amigo, desculpa, desculpa. É pá, estou com uma constipação, eu não aguentei, desculpa. Ó amigo, desculpa, está bem? Estou todo por fodido. Ó amigo, desculpa. Ó amigo, desculpa. Desculpa, está bem? Fogo. É pá, forças. Desculpa lá. Desculpa, amigo. Desculpa. É pá, não está bem isso, ó. Amigo, desculpa. Fogo. Agora fica aí. Desculpa. Fogo. Desculpa lá. Desculpa. 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 Ó amigo, isto é uma técnica, isto faz para o quê? 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 Como é que é? Ó amigo, isto é para estimular os músculos. Eu tive dez anos a tirar este curso. E me ensinei a fazer isso? Ó amigo, a sério, isto pode parecer mentira, mas isto tira qualquer dor. Isto é o som, as ondas do som. É bom! Essas coisas, essas planetas que tu estás a fazer, eu não quero. Faz assim, ó amigo, mas não voltas a fazer isso. Não, não voltas a fazer isso. Está bem, mas não voltas a fazer isso. Está bem, pronto. Desculpa, amigo. Não voltas a fazer isso. Ó amigo, desculpa. Ó amigo, eu só te quero tratar. Ah sim? Então, fogo. É bom, daqui a pouco eu não pago essa sensação, então. Eu quero sempre medo dos meus clientes. Então, fogo. Togo. 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 É o big... Calma, é Pais apanhados, é Pais apanhados. É Pais apanhados, mas ele é bemudado, era acaba! É Pais apanhados, olha ali... É Pais apanhados amigo. Poco, olha is MIKE, é Pais apanhados. É Pais apanhados! Que foda-se!? Ai, eu tenho um risco! Fiquei, eu vou fazer isso aqui! Olha aqui a câmera! Fiquei, eu vou fazer isso! Fiquei! Fiquei!